Abertura 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 Amor do Vasco demais, eu nasci amor do Vasco Tua corra, Vasco, tua história, não esqueço jamais Bom, eu acho que que o Vira da Uar nunca mostro em papel da morte O Vasco é importante que ele é o seu amigo Ou também, através do instrumento de Fernando Locutor Arroba-mão-credire.com Contra-bote do código 329950771 É o Vira da Uar O Vasco é o Fernando Locutor Na onda do final do Vasco Gente do Las good! Voz tem nunca me看到 E o poderão de controlar o meu tênis Olha só o cachorro que trabalha no governamento de luz Mas a gente bate no brumbo, volta a vocês onde abriram os poderes maravilhosos que encontram o braço O brachts do Covid Broucação da acuscidade A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOBRECH Obrigado. Boa noite. Boa noite.